São 13 horas e 30 minutos, dessa terça-feira dia 15 de junho de 2021. Gente, o supermercado-primo aqui na subestação, na Nova Capital, está assim ó, belezinha, atendimento de qualidade, atendimento de primeira e atenção e o carinho e o respeito que você merece. Aqui tem de tudo o supermercado-primo, aliás lá né, lá tem de tudo né, arroz, arroz de qualidade, arroz, feijão, carne, verdura, frutas e verduras em geral. Tem uma padaria especial, bolo de todos os sabores né, um açougue completo né, carne de gado, carne de frango, carne de porco né, peixe né, de qualidade. E tudo na melhor qualidade, refrigerantes, cervejas, tudo, lá no primo tem tudo, tudo, tudo. De tudo de qualidade e o melhor preço da cidade. Não esqueça o nome, primo supermercado, aqui perto da subestação, no setor Nova Capital. Ô gente, vamos lá no primo, lá os precinhos estão camarada. Primo supermercado, o melhor supermercado de Porto Nacional. E eu garanto, tem a garantia da travesti Natália Fontenelle. Primo supermercado.